Olá, muito boa noite para você que está acompanhando o canal 16 está no ar o educação e cidadania e hoje nós vamos falar sobre a APCAM, a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer e a minha convidada é a assistente social da Associação, a Priscila Onofre. Boa noite, Priscila, seja muito bem-vinda. Boa noite, Paula, é um prazer estar aqui hoje. Bem, a gente sabe que a APCAM foi fundada aqui em Passo Fundo há pouco tempo, né? Mas ela já tem uma história, ela já é reconhecida pelo trabalho que é desenvolvido no Rio Grande do Sul e tudo começou em Caxias do Sul. Conta um pouquinho para a gente sobre como que tudo começou. Sim, a APCAM, então, ela surgiu em 2005, lá em Caxias do Sul, em que um grupo de voluntários, eles faziam visitas em hospitais, em associações, em bairros e eles sempre estavam vendo a dificuldade, né? Que as pessoas tinham, que estavam em tratamento, seus familiares, seus acompanhantes, que tinham que muitas vezes sair de seus municípios, de interiores, para fazer o tratamento. Então, eles decidiram, então, fundar a APCAM para apoiar essas pessoas que estavam em tratamento, e seus familiares, que muitas vezes não tinham nem como custear o alimento, né? Porque o tratamento oncológico, ele é um tratamento longo, então, às vezes, muitas vezes, diário, né? Então, eles acabavam tendo muitas dificuldades e aí que esse grupo de voluntários decidiu fundar a APCAM lá em Caxias do Sul. E aqui em Passo Fundo? Aqui em Passo Fundo, ela nasceu em junho de 2018, ela é a caçula das 14 unidades espalhadas no Rio Grande do Sul. E ela também surgiu na metade de 2018 e aí nós enfrentamos a pandemia, que também acabou nos limitando na divulgação da APCAM naquele momento, né? Pela restrição que o momento necessitava. Mas ela está aí hoje, né? Vai completar cinco anos agora em junho e está apoiando muitas famílias. Em Passo Fundo, nós já apoiamos 640 famílias atendidas já até o momento, né? E estamos com 240 pessoas que estão atualmente necessitando do nosso apoio. Muita gente ouve falar a APCAM, a APCAM, a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, mas de fato não sabe qual é o tipo de trabalho, qual é o serviço que as pessoas podem encontrar, então, nessa associação. Seria um serviço semelhante ao CAC, que muita gente já conhece, porém, para todas as idades. Basicamente seria isso, então, Priscila? Isso. A APCAM, ela é uma organização da sociedade civil. Ela atua de forma filantrópica, então ela não visa lucros, né? E todo o serviço que ela presta é totalmente gratuito. E o público que nós atendemos são homens, mulheres, crianças, jovens, idosos. Inclusive, tem muitas crianças que vêm dos municípios para fazer o tratamento aqui. Muitas vezes precisam pernoitar na nossa casa de apoio, porque sete horas da manhã elas já têm o bloco no hospital. Então, é nesse momento que a APCAM entra para prestar esse apoio a essas famílias que estão tanto necessitando. Seriam, então, pessoas ou famílias em vulnerabilidade social? Tem algum critério que precisa ser preenchido, então, para usufruir, digamos, do serviço que a APCAM concede? Sim, então, a nossa instituição, ela atende pessoas em situação de vulnerabilidade social, econômica. Então, passa pela minha avaliação, pelo cadastro, pelo acolhimento. E a gente vai ver quais são as necessidades daquela família, daquela pessoa. Então, nem todos têm a mesma necessidade, precisam dos mesmos benefícios, né? Então, a gente, a partir disso, a partir dessa escuta que eu faço para esse familiar ou para esse usuário, paciente, que, no caso, nós somos uma instituição da assistência social. Então, a gente se refere a eles como usuário, né? Embora eles são pacientes dos hospitais. Então, essas pessoas, elas são acolhidas por nós e a gente vai verificar qual é a necessidade dela e qual é a realidade social daquela família naquele momento. São atendidas, então, pessoas dos municípios da região, mas aqui de Passo Fundo também? Também. E aí o serviço é diferente? Os serviços, eles se entrelaçam, né? Então, nós temos dois serviços. O do acolhimento institucional provisório, que ele é um serviço mais voltado para quem precisa da casa de apoio. E o outro serviço é o programa de assessoramento e garantias de direitos. Então, eu vou exemplificar. Uma pessoa vem do seu município e ela, naquele momento, ela necessita da casa de apoio. Então, ela vai acessar a APCAM pelo serviço da casa de apoio. Mas, como ela vai ficar uns 30 dias na APCAM, que, inclusive, a gente funciona de segunda a sexta-feira. Então, de segunda a sexta-feira, a pessoa pode ficar na casa de apoio. E aí, digamos, essa pessoa, ela entrou pelo serviço, mas ela está precisando de alguma necessidade para o seu tratamento, um suplemento alimentar, né? Que o SUS, ele fornece, mas ele leva um tempo para a pessoa conseguir. Então, a gente, ele acessa o suplemento pelo programa de garantia de direitos. Então, eu digo que os serviços, os programas, eles se entrelaçam entre si. Por isso que, normalmente, os atendidos de passo fundo, eles acabam não utilizando o pernoite da casa de apoio. Mas, eles acessam inúmeros outros serviços que a gente fornece, né? Então, o serviço de acolhimento, o que ele fornece? Que é o serviço da casa de apoio. Ele fornece a hospedagem de segunda a sexta-feira. Ele fornece também o transporte da casa de apoio até os hospitais, porque a casa de apoio, ela não é tão próxima do hospital. E, mesmo assim, se fosse mais próximo, a gente nota que as pessoas são as que são mais assim do interior, elas têm essa, mesmo sendo uma quadra, elas têm um medo, um receio. Então, elas se sentem muito mais seguras, a gente oferecendo esse transporte para elas. Então, é muito importante. Além disso, a gente oferece também quatro refeições diárias para a pessoa que está em tratamento e o seu familiar ou acompanhante. Que, inclusive, é muito importante ressaltar que a gente precisa que tenha um familiar junto, porque a gente não é uma instituição de saúde. Então, nós temos, sim, cuidadores, monitores noturnos na casa de apoio, mas a gente sempre pede que venha um familiar. Então, todo esse serviço, ele é para o familiar e para o atendido que está em tratamento do câncer. Bom, então, no Rio Grande do Sul, são 14 unidades de atendimento, sendo que 11 delas têm essa casa de apoio disponível. Aqui, em Passo Fundo, são atendidos, então, os pacientes oncológicos, tanto do São Vicente, quanto do Hospital de Clínicas, e abrange municípios da região de Passo Fundo, mais de 60, e também da região de Arexim. Então, também é importante mencionar que esse trabalho está cada vez ampliando mais, assim, digamos, as fronteiras em função desse reconhecimento do serviço prestado. Exatamente. Exatamente. E, inclusive, a questão dos atendidos em Passo Fundo, eles, normalmente, eles precisam de alguma necessidade naquele momento. Então, eles não vão utilizar o pernoite da casa de apoio, mas eles vão utilizar os benefícios. Então, muitas vezes, eles vêm encaminhados pelos hospitais com alguma necessidade, alguma demanda, como, por exemplo, o suplemento alimentar, que é solicitado pelo médico e pela nutricionista, e a gente atua de forma complementar até que o SUS venha. Então, esses benefícios, a gente atua não somente para os de Passo Fundo, mas para toda a região. Então, os dois serviços, eles se entrelaçam. Inclusive, a gente oferece, que é muito importante mencionar para o público, para o pessoal, é a questão das nossas atividades, as nossas oficinas que a gente realiza, tanto para os que estão na casa de apoio, quanto para os que são de Passo Fundo. Então, hoje, a gente conta com oficinas de artesanato, oficina de pintura no pano de prato. Nós temos o reiki, nós temos reuniões informativas, que a gente conta com profissionais voluntários que vêm uma vez ao mês falar sobre alguma temática para os atendidos, para os seus familiares, os seus cuidadores. Então, todas essas atividades, elas fazem a diferença no momento do tratamento. Então, nós, inclusive, esses espaços são espaços de escuta, espaços de reflexão. Nós temos também atendimento, além do atendimento social, atendimento psicológico, o acompanhamento psicológico, a psicóloga realiza grupo de apoio. Então, é uma gama de serviços para poder dar esse apoio, esse suporte. Não somente com necessidades concretas, mas sim também com esse apoio emocional que eles tanto necessitam. Pois é, justamente isso. Eu ia comentar contigo, Priscila, porque as pessoas que estão vivendo esse momento já estão angustiadas, já estão com dúvidas, não sabem como que vai ser o tratamento. Então, estão receosas e precisam, sim, de um apoio, de um carinho, de um atendimento diferente. Porque a parte psicológica, ela é abalada tanto para as pessoas que já têm o psicológico forte, mas especialmente nas outras pessoas que já são mais vulneráveis, que já são mais fragilizadas, com certeza também os pacientes. Então, é importante, sim, que seja feito todo esse trabalho, esse envolvimento psicológico, e que essas atividades venham também para somar. Por quê? Não fica com o tempo ocioso, ficar com a cabeça ocupada. Então, eu acho que tu, melhor do que eu, pode falar mais sobre isso. Isso, exatamente. As oficinas, assim, elas são extremamente importantes. Por quê? Porque são pessoas que estão ali passando por diversas etapas do seu processo de tratamento. Então, são pessoas que estão começando, pessoas que estão na metade, que já estão terminando, ou que já terminaram, sabe? Então, é assim, é um momento, é um espaço que é importante, porque não é somente um profissional que está falando, são os próprios atendidos que estão andando força para o outro naquele momento. São familiares também, eu acho muito importante tocar nessa parte, porque o câncer, ele não afeta somente a pessoa que está com câncer, ele afeta também o familiar. Que muitas vezes nós recebemos familiares que eles acabam tendo essa dificuldade de expor, porque eles entendem que eles têm que ser fortes ali para o seu familiar. Então, esse momento é muito importante. Esse espaço das oficinas, esse acompanhamento psicológico também. A psicóloga, ela acompanha não somente a pessoa que está em tratamento, mas o seu familiar também, ela acompanha. Ela faz acompanhamento, diversos tipos de acompanhamentos, seja quinzenal, mensal, ela vai vendo a necessidade daquela pessoa. O grupo de apoio é muito importante também, porque é ali que eles vão poder falar sobre os seus sentimentos, sobre como é que está esse enfrentamento à doença, como que eles estão vivenciando isso. E as oficinas, inclusive confraternizações, a gente fez no ano passado uma festa de Natal, onde eles puderam levar a família, levar filhos, netos, sobrinhos, enfim, é o momento de eles poderem estar celebrando a vida. Porque o nosso lema da APK, é nós acreditamos na vida. Esse tema, esse lema é muito importante, porque quando a pessoa recebe o diagnóstico de câncer, ela entende que a sua vida acabou. Então, a gente vem ali para ressignificar esse momento e para tentar dar mais forças diante desse tratamento e desse enfrentamento que é doloroso, é cotidiano. A gente sempre fala que são batalhas, cada dia para eles é uma batalha vencida. Então, a gente está conversando agora com a Priscila Onofre, ela que é assistente social da APKAM. Vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco retornamos para conhecer um pouco mais da realidade dos serviços e também das campanhas de prevenção que são desenvolvidas pela associação. Nós voltamos em um minuto. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Programa Educação e Cidadania está de volta e hoje nós estamos conhecendo o trabalho da APKAM, a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer. A minha convidada é a assistente social Priscila Onofre. Priscila, a gente conheceu um pouco mais do trabalho da associação no bloco anterior, mas neste bloco eu quero então saber como tudo começou para ti. A gente sabe que a associação iniciou com um trabalho voluntário, que é importante sim, os voluntários, as pessoas que estão em casa também, quiserem dedicar um pouquinho do seu tempo para fazer algum trabalho na associação, sempre é muito bem-vindo, mas você, como que você iniciou então o teu trabalho, a tua história, a tua trajetória na APKAM? Na APKAM já estou fazendo já dois anos na APKAM e é uma trajetória assim de muita gratidão, eu acho que essa é a palavra que define eu enquanto profissional, porque fazer a diferença no dia a dia dessas pessoas que estão em tratamento oncológico, eu acho que não tem preço. Então, essa minha trajetória, ela se iniciou há dois anos na APKAM, mas eu já tenho um histórico de atendimento na área das pessoas que estão acometidas por alguma doença, inclusive do câncer, então eu sempre estive envolvida, porque eu entendo que o momento mais frágil na vida de alguém é quando você tem a falta da saúde, quando você está em adoecimento. Então, para mim, fazer a diferença na vida dessas pessoas, seja por um minuto, um dia, um mês, um ano, dez anos, enfim, eu acho que não tem preço. Então, para mim, o que define é a gratidão por eu estar fazendo parte desse dia a dia dessas pessoas, eu podendo trazer uma palavra de carinho, de conforto, um olhar, um aperto de mão, um abraço, e é isso que faz a diferença e que me motiva a todos os dias, acordar de manhã, ir trabalhar. Então, é algo que é muito importante para mim, pessoalmente, profissionalmente. Qual a história mais te marcou? Qual pessoa que passou pela associação ou familiar, enfim, o que mais te marcou ao longo desse teu trabalho lá? Olha, muitas pessoas marcaram, acho que se eu estivesse falando uma ou duas, eu estaria sendo ilustra com as demais. Todas, de alguma forma, elas marcam, mas o que mais me marca também são quando a gente tem atendimento de crianças lá no APK e é tão bom elas chegarem e elas virem e te darem um abraço. Então, aquilo não tem preço. Então, se tu pensa que tu tem problemas, que tu tá chateada, tudo aquilo some, vai embora. Porque aquele abraço daquela criança que está vindo da sua cidade levantando cedo, cinco horas da manhã pra vir com a van, enfim, isso acho que não tem preço. Então, eu acho que isso também é algo que me marca. Porque, como eu falei, a gente acaba se envolvendo no cotidiano da gente, tanto pessoal, profissional, e aí a gente acaba não vendo a alegria nas pequenas coisas, né? que é você ter saúde pra acordar todos os dias. Como a APK fornece, né? Oferece um trabalho, um serviço pra todas as idades, com relação às crianças, vocês têm um tratamento diferente, têm uma forma de abordagem diferente? Porque, quando elas são muito pequenas, elas não entendem muito bem pelo que elas estão passando. Então, a coisa tem que ser mais lúdica, tem que ser mais leve. Claro que a leveza deve estar contida em todo atendimento pra todas as idades, mas, quando é criança, já que você disse, né, que as crianças marcam, como que é feito isso? A gente tenta sempre levar com muita leveza a questão das crianças. então, se a gente precisar fornecer, a gente tem brinquedos que elas podem brincar, inclusive, elas já até participaram de algumas oficinas, elas já pintaram um pano de prato, então, eu acho que é muito importante esses espaços. E sem contar também no nosso atendimento psicológico a qualquer momento, então, a gente sempre diz que é importante a gente levar com leveza todos, mas, quando é as crianças, o que a gente puder fazer pra tornar aquele momento mais prazeroso, né, a gente está fazendo lá a todo momento, seja uma brincadeira, né, enfim, na oficina, esses espaços, elas estão sempre presentes. Hoje, então, a APCAM, ela funciona no bairro Lucas Araújo, na rua Padre Valentim, 564, e quem, aqui a fachada, então, pra vocês acompanharem, e quem quiser conhecer um pouco mais da estrutura e também do trabalho que é realizado, pode, pode ligar, faz o agendamento, como que funciona, porque é bacana também que as pessoas conheçam, né, um pouquinho mais disso aqui, porque realmente a gente precisa enaltecer quando o trabalho é também bem feito, é com carinho, é diferente, é especial. Isso, exatamente. Eu gostaria, então, de fazer um convite a todos pra que venham conhecer a APCAM. Nós estamos localizados hoje na rua Padre Valentim, 564, ali, ao ladinho da GAR, né, bem pertinho, então, a gente convida todos a vir conhecer a APCAM, e nós temos também o nosso telefone, 3317-5700, que vocês podem agendar ou não, a gente está aberto lá das 8 da manhã às 17 horas. Falamos do teu envolvimento, falamos da visitação, acho que é bacana também, Priscila, falarmos referente às pessoas que quiserem também contribuir. Temos o brechó, que é uma forma também, porque, claro, todo o serviço, a suplementação, toda a estrutura, água, luz, enfim, tudo tem custo. Então, a gente precisa também ter algo que pague as contas, né, então, esse custo, ele é pago com doações, com o brechó, com o que mais que as pessoas podem contribuir, de que forma que as pessoas podem, então, auxiliar, claro, dedicando o seu tempo, indo lá, conhecer, fazer um trabalho voluntário, mas, com relação à parte financeira, de que forma contribuir? Bom, as pessoas, elas podem contribuir de todas as formas. A gente aceita todos os tipos de doação, seja em valor monetário, como você bem falou, nós temos o nosso brechó, né, o nosso brechó, ele funciona de segunda a sexta-feira à tarde, que, inclusive, ele é, o funcionamento dele é através das meninas voluntárias que estão lá, então, eu quero também fazer um convite a quem tem interesse de ser voluntário, a gente tem vagas abertas para o brechó, para os outros serviços, então, através do brechó, a gente aceita doações de roupas e que a gente vende por um preço razoável, que é um preço de dois a dez reais, até porque o nosso brechó é solidário, então, é uma forma também de a gente auxiliar também a comunidade e nos ajudar a manter os nossos custos, a gente aceita doações de roupas, alimentos, é muito importante, a gente tem muitas famílias sendo auxiliadas pela APK, retirando sacola de alimentos mensais, a gente serve todos os dias inúmeras refeições para quem vem na casa de apoio, porque na casa de apoio não é somente o pernoite, as pessoas vêm também dos municípios para passar o dia, para passar algumas horas ali, enquanto a guarda a van voltar para o seu município, a gente aceita também doações de equipamentos, cadeira de rodas, cadeira de banho, e os alimentos, como eu bem falei, eles hoje é a nossa maior necessidade nesse momento também, enfim, vários tipos de doações, a gente aceita doações também de suplementos, enfim, a gente também tem a nossa campanha das tampinhas, que a gente aceita tampinhas e aí a gente também reverte para a instituição, tampinha plástica, tampinha plástica de qualquer cor, a gente aceita as tampinhas, pode ir lá, todas essas são formas de auxiliar a APK. Quem estiver assistindo pode também então entrar em contato com a APK, eu vou passar o telefone mais uma vez, que é o 3317-5700, e se informar a respeito das contas bancárias e também da chave PIX para fazer a doação também é muito bem-vinda. Outro ponto que a gente deve mencionar de doação são os cabelos. Eu estava conversando agora aqui no intervalo com a Priscila e ela nos contava que além então do brechó, das roupas, dos alimentos, da doação em dinheiro, também tem essa possibilidade quem estiver deixando o cabelo crescer para cortar pode levar até a APK que depois eles vão confeccionar perucas para as pessoas que são usuárias então da associação, né? Isso, exatamente. Nós temos um banco de perucas que funciona lá na APK também, na nossa instituição e a gente aceita doações de cabelos, a gente aceita doações de lenços turbantes também, então é um espaço que é montado exclusivamente para quem tem a necessidade de, precisa de uma peruca, de um turbante, tem um espaço lá reservado onde elas vão experimentar, enfim, então a comunidade que, né, que tenha que tenha cabelo para doar pode nos doar que a gente vai ficar muito feliz em receber. com o trabalho completo, além de tudo isso que é realizado pela APKAM, tem ainda as campanhas de prevenção, as campanhas dos meses coloridos, né? Então o mais famoso, sem dúvida, é o Outubro Rosa, temos também o Novembro Azul, mas outros meses, outras campanhas também acontecem durante o ano. Fala um pouquinho mais para a gente então, para que encerremos o programa também com essa informação. A APKAM, ela realiza um trabalho muito importante na área da prevenção. Então nós não trabalhamos somente pessoas que já têm o diagnóstico, então a gente trabalha muito forte as campanhas de prevenção para a comunidade. Então nós temos hoje o verão laranja, que é a questão da prevenção do câncer de pele, esse verão laranja ele se estende de dezembro até março, então é uma campanha muito importante também porque o câncer de pele ele é o câncer número um em mais incidências de casos, casos, nós temos o gírio verde também, que é o mês de prevenção ao câncer de cabeça e pescoço e o outubro rosa e novembro azul, que também são campanhas muito fortes até pela alta incidência de casos no Brasil. Então, como que é feito essas campanhas? A gente realiza palestras, rodas de conversa, reuniões informativas com a comunidade, com segmentos empresariais, a gente leva a informação de prevenção de como se prevenir e além disso a gente leva também a fala das pessoas que estão em tratamento ou que já passaram, porque é uma forma de a gente, além de falar das formas de prevenção, o mais importante diferencial das nossas palestras e rodas de conversa de prevenção é que a gente leva a sensibilização para a importância de se prevenir. Então, a gente leva tudo isso para a comunidade no geral, de todo o passo fundo e região. E mostrar também as histórias, as vitórias desses pacientes aí. Exatamente. Mostrando essas vitórias, essas mensagens de superação que eles dão, é o momento das pessoas poderem parar e refletir sobre a sua vida, sobre o seu autocuidado. Então, a gente trabalha muito forte nas campanhas, nas palestras, nas rodas de conversa, a prevenção, mas a questão do autocuidado, de você parar para se olhar um pouquinho. Então, a gente encerra o programa nesta noite deixando um convite para que você conheça um pouco mais da PECAM. Pode ir fazer essa visitação, se tiver condições de fazer a doação de alimentos, de roupas ou do seu tempo. e também deixar o site para quem quiser conhecer um pouco mais, de uma forma online, é o www.aapcann.com.br E ainda tem também esse jornal que ele é trimestral, então aqui também é apresentado um pouquinho mais do trabalho, não só da APCAM de Passo Fundo, mas também das 14 unidades que nós temos hoje no Rio Grande do Sul. Reforçar mais uma vez então o telefone de contato da APCAM que é o 3317-5700. Priscila, acho que passamos bastante informações a respeito então da associação, algo mais que você acha que seja interessante acrescentar para a gente encerrar o programa? Eu quero agradecer primeiramente a oportunidade de estar levando um pouquinho mais para a comunidade o que é a APCAM e o que ela faz e ressaltar também que este número que nós passamos ele é tanto para quem quer conhecer o trabalho ou contribuir mas também para quem precisa de um atendimento ele é um WhatsApp também então as pessoas podem entrar em contato que a gente vai estar atendendo da melhor forma possível e mais uma vez muito obrigada de estar aqui hoje. a gente que agradece a tua disponibilidade e também o tempo dedicado a APCAM obrigada e parabéns pelo trabalho obrigada e obrigada também a você que acompanhou o nosso programa nesta noite nós temos um novo encontro na próxima semana até lá o que é importante para você é importante para a Câmara a Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão por isso debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você com participação as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade Câmara de Vereadores de Passo Fundo a casa dos grandes debates e a casa dos grandes debates